Uma curiosidade que eu não sabia, aqui é o Vapit Vupit e a parada dos ônibus, a parada final, fica aqui, na entrada do Vapit Vupit, bem próximo do teleférico que fica ali atrás. E ali está desativado esse prédio muito lindo, por sinal, infelizmente está desativado, que funcionava a Superintendência Regional do Ceará da Delegacia, Polícia Federal de Juazeiro do Norte. Então, e aqui é a parada, então fica bem prático para quem resolver as coisas no Vapit Vupit. O que é o Vapit Vupit? São diversos serviços que são oferecidos, PTU, que você venha fazer, aqui pagar, como também a emissão de documentos, também o DETRAN, serviços do DETRAN. Muita coisa é feita aqui no Vapit Vupit, você pode fazer o agendamento também e vir aqui, marca pelo site, coloca assim, Vapit Vupit Agendamento, que já aparece, você pode solicitar agendamento e ver os serviços que tem para oferecer pelo site do Vapit Vupit. Então, essa informação é muito importante, que as pessoas me perguntam. Está aí, esse ano está saindo para a garagem, aqui em Juazeiro do Norte. Então, esse é o Vapit Vupit. E o Vapit Vupit, em homenagem, na época da escola do professor Raimundo Chico Anísio, ele não viu os comerciais, aí ele dizia assim, é Vapit Vupit, ou seja, muito rápido, então os serviços aqui são muito rápidos. Aí ele levou esse nome em homenagem a Chico Anísio, que ele dizia, é Vapit Vupit, realmente, é Vapit Vupit, é muito bom o serviço. O que nós precisamos. O que nós precisamos do quê, Ed? É, ainda para Juazeiro do Norte, que Juazeiro do Norte, Grata e Barbalha, é um terminal até para dar o apoio para os passageiros e para os funcionários da própria empresa, porque o camarada sai, vem trabalhar, aí chega no terminal, que aqui é o terminal, que não é terminal, aqui é uma parada normal, mas se usa como se fosse um terminal e o cara fica a dispor ali, ó. Eu deveria ter um terminal bacana para os próprios funcionários descansarem e os passageiros. Então eu falo isso, tanto para Juazeiro como para Grata e Barbalha. Pessoal, Câmara dos Vereadores, gestores, por favor, vamos fazer um terminal bonito. Juazeiro, Grata e Barbalha já merece nós termos um terminais bem legal para os passageiros e os próprios funcionários, que a gente fica olhando ali, o cara está a dispor, ó. Ali, esperando o tempo passar. Então, está aí, gente. Público, se manifesta. Está aí, realmente, domingão, está assim, ó, finalzinho da tarde, 5 horas, está 3 ônibus ali. Eu não sei o horário que sai, um está dizendo que vai para a garagem, outro está ali. E os usuários estão ali do outro lado, os passageiros. Está a dispor, né? A dispor, realmente. É meio deserto aqui, porque antigamente a polícia federal tinha ali, não tem mais, está desativado, que está dentro, aliás, está lá em cima, perto do Romeirão, não? A federal está aqui? Mas se eu estou falando assim... A polícia federal saiu daqui e está lá no prédio próprio, que fica perto da Arena Romeirão, no complexo. Federal, polícia militar e fica tudo no complexo. Quer dizer, quais são? É polícia federal, militar e civil. Que está? Tudo no complexo só. Aonde? Lá no bairro do Romeirão, do lado da Arena. Do lado da Arena. Então, fica essa solicitação da gente que usa também os ônibus e os usuários, tanto os motoristas como... Nem tem mais cobrador, não tem mais. São só os motoristas que é autoatendimento. Esse ônibus já está saindo. Aí fica dois. Aí eu não sei onde estão os motoristas, está descansando. Porque nós estamos... As três cidades... As três cidades, Juazeiro, Crato e Barbalha, está chegando a meio milhão de habitantes. Quer dizer, vamos dizer que 80% é o que utiliza o... O transporte público. O transporte público. Então, merece já ter um... Terminal. Terminal bacana. Já que nós não temos algumas paradas decentes. Mas poderia os empresários, o poder público, já solicitar para Juazeiro, Crato e Barbalha. Um terminal legal, bonito. Como dica dos terminais de Curitiba. É bem interessante os modelos do terminal de Curitiba-Paraná. Então, fica essa dica. E esse é o canal pelas vias do Cariri. Mostrando para vocês curiosidade. Coisas que a gente vê diferente. Para vocês. Segue também a gente no YouTube. E fazendo as suas reivindicações aqui pelo canal. Nós não temos de cobrar mais. Fica essa dica aí para vocês. Virem passear no teleférico. A bilheteria é 30 reais. Desceu aqui do ônibus. Você vem. Na parada final anda alguns metros, 200 metros. Vai para o teleférico, até a colina do outro. É 30 reais a bilheteria. E a passagem da via métrica é 4,35. Então, aqui é a parada final. Pelas vias do Cariri.